Eu naquele momento, querido, tava pronto de gritar Vê se algum turco me pegava e me levava, chão do céu Porque eu tava com medo que o meu amigo podia fazer pra mim Mas aquele dia foi muito legal Aquele dia meu amigo tava o amigo que eu conheci Os outros dias já viram, né? Foi só choro e arranjei de Deus Mas hortando, podia que eles hortaram lá da chave Aquele dia, faltava só dois dias pra eu ir embora, fubá do céu E nessa hora, eu já comecei a ficar feliz Porque eu sabia que eu ia embora E o marido do meu amigo tava lá com nós Então quando o marido do meu amigo tava lá com nós Meu amigo não fazia muita coisa Quer dizer, não fazia nada, né? Não podia fazer nada contra mim Alguns dos seis devem estar pensando uma hora dessa, né, fubá? Ah, o seu amigo tava com ciúme do ser com o marido dele Não, fubá Meu amigo sabia que eu não tinha atração por homem loiro Muito menos homem do olho claro Né? Como eu disse pra vocês, era um amigo de longa data Que a gente já morou junto na república A gente já se conhecia muito tempo atrás Teve até um dia, fubá Que o marido dele veio da Alemanha pro Brasil Meu amigo ficou na Alemanha E ele pediu pra eu acompanhar o marido dele Em alguns lugares que o marido dele ia Então pra vocês verem, é que ele não tinha ciúme Meu amigo sabia que não corria o perigo De eu, de repente, olhar diferente pro marido dele Nem pro marido dele, nem pra qualquer homem loiro Que tivesse ali na Alemanha Porque eu não me sinto atraído por homem loiro Então tá descartada essa possibilidade O bom do marido dele estar junto ali nos últimos dias É que perto do marido dele Ele era outra pessoa Ele não fazia nada de mal pra mim Pelo menos isso, né, fubá? Eu lembro que chegou a noite O marido do meu amigo falou assim Vamos pedir uma pizza hoje? Eu fiquei louco de feliz, né? Falei, meu Deus As minhas lombrigas Eu ia lá pra cima Falaram glória a Deus, aleluia E daí o marido do meu amigo falou assim Do que você quer a pizza? Meu amigo já foi lá, né? Não, de qualquer coisa ele vai comer Daí naquele momento Já tava tudo levado a breca mesmo O coração machucado Falei pro marido do meu amigo Qualquer coisa que você pedir Eu como Eu não lembro o sabor que ele pediu, fubá A única coisa que eu lembro É que era uma pizza com pouco recheio Só tinha massa Aqui no Brasil Não é igual a pizza dessa grossura, né? Lá vem uma pizza jaguara Fina, fina, fina Mas eu tava com tanta vontade De comer pizza Que eu comi com gosto Aquela pizza, gente Eu nem lembro do que que era Comi, comi, comi Que eu fui até no banheiro depois Lembra que eu falei pra vocês No começo dessa série Que o meu amigo tinha um papelzinho Que veio da França Que toda vez que a gente fizesse o número 2 Era pra gente queimar o papelzinho Pra sair o cheiro Naquele momento Eu já tava queimando Só um pedacinho do papelzinho Porque eu passei tanto nervo Na unha do meu amigo Tanto desaforo Que sortava a minha barriga Que pobre é assim, né? Passou nervo A barriga é sorte E eu tava que nem um pato, querida Cagava 3, 4 vezes por dia Quando meu amigo viu Que eu tava gastando Tudo o papel da França dele Ele chegou em mim E falou assim Olha, vocês não precisam Queimar o papel inteiro também Basta rasgar um pedacinho E queimar Porque, gente do céu Eu ia toda hora pro banheiro Eu tava com a barriga Sorta, sorta, sorta De tanto passar nervo Que não era possível Que eu tava passando ali Eu não podia sair do sofá Ficava sentado quase o dia inteiro Eu li 3 livros Durante 40 dias Um livro dessa grossura Eu li inteirinho Eu lembro que teve um livro Que ele me deu lá Que eu gostei muito Que chama O Leitor É com a Kate Weasley Aquela lá do Titanic Peso num livro bom, gente Tem o filme também Vocês que tem preguiça De ler o livro Assista o filme O Leitor Vocês vão adorar Daquele sofrimento Que a Kate Weasley Tava passando naquela história E eu tava ali Passando meu sofrimento Na Alemanha também E daí eu já tava Arrubando minhas coisas, né Era dois dias Era preparativo pra ir embora Eu lembro o Fubá Que foi eu, meu amigo E o marido dele Comprar alguma coisa E isso foi no último dia Que eu tava lá Na Vort que nós tava Nós tínhamos entrado Tipo num mercadinho Ai, o que é mais interessante Lá no mercado Gente do céu É que as coisas É vendido dentro Mas tem muita coisa Pra fora do mercado também Eles montam as bancas Com um monte de as coisas Fora do mercado Tanto o mercado Quanto o padaria E as pessoas Vão ali fora Pega o que eles querem E entra lá dentro Do mercado pra pagar Eu falei Gente do céu Que modernidade Ninguém rouba Aqui nesse negócio Só judia da gente Ninguém rouba Fubá do céu Eu falo pra vocês Que até isso passou Na minha cabeça Eu falei assim Eu vou pegar alguma coisa Eu vou sair correndo A polícia vai me pegar Vai me levar Vou ficar preso Com os galego loiro lá E alguém me leva pro Brasil Eu falei Não, não vai dar certo isso É perigoso apanhar muito Na cadeia Antes de voltar Eu falei Deixa quieto Imagina chegar no Brasil roxa Com o zóio Com a bituca Desse tamanho Mas enfim Eu achei muito engraçado Isso Fubá Que as pessoas não roubam Pode colocar o que for pra fora Mas voltando Daí tava eu Meu amigo E o marido dele Voltando do mercado E o marido do meu amigo Falou uma coisa assim Que eu nunca esqueço Como que pode né Tantas pessoas Já foram visitar Nós na nossa casa E o Fubá Foi a única pessoa Que não arrumou briga Lá dentro Naquele momento Eu percebi Fubá Que o meu amigo Fazia isso Que fez pra mim Pra todo mundo Daí naquele momento O meu amigo Falou assim É lógico que não teve briga O Fubá Não tem opinião Eu já tava pra ir embora Mesmo Fubá Eu falei Não, eu tenho opinião sim Mas é que dentro Da casa dos outros A gente tem que dançar Conforme a música né E eu tenho educação Falei desse jeito A minha esperança Era que o namorado Do meu amigo Percebesse Que eu tava pedindo Socorro com olhar Mas cheque Ele percebia Fubá do céu Se percebeu Ficou quieto né E naquele dia ali Como já era assim Os últimos momentos Ali na Alemanha Eu queria Gente do céu Comprar uma cerveja Pra trazer pra mãe Porque como eu disse Pra vocês A cerveja de lá É totalmente diferente É saborosa E eu queria ir no mercado E queria que ele fosse comigo Eu falava pra ele Vamos lá comigo Porque eu quero comprar Uma cerveja pra mãe Pra poder dar de presente Pra ela sentir como que é o sabor O Benito não queria ir comigo Fubá Ele falava não Ele não dava nenhuma desculpa Ele simplesmente falava não E eu não conseguia ir sozinho Eu não sabia como chegava no mercado Que tinha essa tarde da cerveja Que eu queria Pense numa cerveja deliciosa Fubá Porque assim Conforme nós ia passeando Eu consegui comprar um chocolate Com camomila Que eu trouxe Que tinha lá Que eu não sei nem que chocolate Que é aquele Mas eu trouxe O marido dele uma vez Me deu um monte de doce Parecido com aquele doce fino Que a gente tem E eu não ia comendo Fubá Eu ia guardando Todos os docinhos Chocolate As coisas Que era pra dar de presente Pra turma A hora que eu chegasse Aqui no Brasil Mas a cerveja Eu queria ter trazido pra mãe Eu pedi várias vezes pra ele Vamos lá comigo no mercado Eu queria tanto comprar Aquela cerveja E ele não ia comigo Fubá De jeito nenhum Vai fazer o que né Daí O namorado do meu amigo Falou assim Hoje nós vamos pra um restaurante E amanhã Vocês vão ficar sozinhos aqui Porque o namorado do meu amigo Cedo Ia ter que viajar E eu ia ter que ficar lá Sozinho com o meu amigo E a tarde Só que eu ia embora Falei Meu Deus do céu De manhã até de tarde Meu amigo mata eu Eu fiquei pensando Desse jeito né Mas enfim Fomos pro restaurante de noite Fubá do céu Ele levou eu Num restaurante Alemão E quem atendeu Nós Foi um garçom de Portugal E esse homem foi De uma simpatia comigo E ele conversou comigo Quando viu que eu falava português Ganhei uma taça de vinho dele Nossa Penso tanto que ele ficou feliz De conversar comigo E eu feliz de conversar com ele né Daí Naquele momento O marido do meu amigo Olhou pra mim E falou assim Fale o que você quer comer Escolha no cardápio Qualquer coisa que você queira comer O meu amigo falou assim Pra que isso Ele falou assim Não Eu quero dar esse presente Pro fubá O que o fubá quiser comer Hoje ele vai comer Eu falei pra ele assim Mas eu não entendo o alemão Eu não sei o que tá escrito Aqui no cardápio Ele olhou pra mim assim Você já comeu lagosta? Eu falei Não Eu nunca comi Quer? Falei quero Pois não mandou Vim uma lagostona Dessa mãe me comer Ai naquele momento Fiquei louco de feliz E daí o garçom português Trouxe a lagosta pra mim Eu não lembro muito do sabor Mas eu lembro Que veio a metade Só de uma lagosta Não veio inteiro Peguei só um lado da lagosta E era meio borrachuda Mas eu não lembro muito do sabor Porque naquele momento Eu tava comendo Mas com medo Que o meu amigo podia fazer Porque o meu amigo Tava olhando pra mim Com o olho de ódio E eu não sei o porquê Se o problema era a lagosta Se o problema era Eu tava feliz Eu não sei qual era o problema Meu amigo tava olhando Com o zóio de sangue pra mim E naquele momento O marido do meu amigo Falou assim Junta vocês dois Pra vocês terem uma foto Eu meu amigo Fubá por Deus do céu É que eu não quero expor ninguém Mas se não eu mostrava Aquela foto pra vocês Meu amigo fez careta Na hora de tirar foto junto comigo Eu com a tácia finíssima Assim a lagosta Bem por baixo Meu amigo fez assim ó Pra tirar foto Colocou a língua pra fora Pra tirar foto junto comigo Nunca vou esquecer dessa foto Naquele momento Eu lembrei dos conselhos Que eu ganhei Quando eu liguei chorando Pro meu amigo no Brasil Uma das coisas Que o meu amigo falou assim É agradeça E agradeça muito Pra ele não perceber Que você tava sofrendo Então eu falei pra ele assim Pro namorado do meu amigo E pro meu amigo Hoje é minha última noite Aqui na Alemanha E hoje Eu quero agradecer muito vocês Eu olhei pro namorado Do meu amigo E falei assim Eu quero agradecer você Por ter me dado esse presente Essa viagem maravilhosa Que com certeza Eu nunca vou esquecer Da minha vida Olhei pro meu amigo E falei assim Quero agradecer você Por me hospedar Todos esses dias Dentro da sua casa Com muita gentileza Com muito amor Com muita dedicação Quero te agradecer Por ser um amigo De verdade E eu quero agradecer A mim mesmo Por ser uma pessoa Honesta Trabalhadora Verdadeira E o melhor de tudo Livre Porque amanhã Eu volto pro meu país E lá eu posso fazer O que eu quiser Da minha vida E quando eu voltar Pra minha terra Eu vou me sentir A pessoa mais especial Desse mundo O marido do meu amigo Nesse momento Tava chorando Ele achou bonito Aquele agradecimento Que eu fiz O meu amigo Tava com a cara fechada Meu amigo com certeza Percebeu Do que eu tava falando Naquele momento Mas ai fubá do céu Não demorou muito não O baque Eu vou te dar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto